É TAMBIA 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 É mais forte do céu, mais forte do céu A tua amor é mais forte do mundo É mais forte do céu, mais forte do céu A tua amor é mais forte do céu Eu vou sair do céu A tua amor vai me que марá E eu quero sair do céu Eu ia ficar do céu A tua amor vai me que mará Sempre me qu stato Eu vou sair do céu Eu vou sair do céu A tua amor vai me que mará Eu vou sair do céu Ostalo em luta, para me amar, me amarei Eu sou o céu, o céu, o céu, o meu amor Eu sou o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o meu amor Eu sou o céu, 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 o céu Amém.